Dando prosseguimento ao concerto, apresentaremos agora uma peça que reúne vários clássicos da música dos festivais, das canções da época da década de 60 no Brasil. Esse arranjo reúne as canções que foram mais bem colocadas nos festivais da Record, que eram realizados em São Paulo na década de 60, entre os anos de 66 e 69, foram um grande sucesso, de onde surgiram várias composições de compositores que hoje são expoentes da MPB, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, enfim. Gostaríamos de apresentar pra vocês, então, música de festival. Gostaríamos de apresentar pra vocês, então, música de festival. Gostaríamos de apresentar pra vocês, então, música de festival. Gostaríamos de apresentar pra vocês, então, música de festival. Amém. 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 Amém.